A tua bênção que seguirá, vou te colocar nas minhas mãos Se prosperar, a minha entrada e a minha saída Bendita será, pois sobre mim é uma promessa Prosperarei, transportarei Os meus cendereis, fatamente, os direitos serão A minha casa terá sempre, com a provisão Se eu puder aguentar os meus pés, eu subirei Pois sobre mim é uma promessa Prosperarei, transportarei A direita, a esquerda, subi a frente e para trás A direita, a esquerda, subi a frente e para trás Não estou de lado, sou abençoado é E tudo o que eu faço, sou abençoado é Hoje eu sou da tua bênção, vou te seguirá Hoje eu vou colocar nas minhas mãos Se prosperar, a minha entrada e a minha saída Bendita será, pois sobre mim é uma promessa Prosperarei, transportarei A direita, a minha entrada e a minha saída A direita, a minha casa terá sempre, com a provisão Vai lá, Matheus! Sou abençoado em tudo que eu faço Sou abençoado Mãozinha na cabeça, vai! Toda sorte! Toda sorte de bênção o Senhor preparou para mim Em todas as coisas eu sou mais Toda sorte de bênção o Senhor Toda sorte de bênção o Senhor preparou para mim Em todas as coisas eu sou mais do que desejador Tô do lado, sou abençoado em tudo que eu faço Sou abençoado em tudo que eu faço Eu sou livre, eu posso cantar Eu sou livre, eu sou livre Eu posso dançar, eu posso dançar Eu sou livre, eu sou livre Eu posso pular Eu posso dançar, 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 eu posso dançar. Em todas as coisas Eu sou mais o que vencedor Glória a Deus!